Gostaria, assim, os Caxienses permitindo que eu possa estar na Câmara representando cada Caxiense, será um mandato coletivo, é um mandato da cidade de Caxias. Então não serão os meus interesses que estarão sendo defendidos na Câmara, serão os interesses da população, e isso você pode ter certeza que eu farei. Então, quero compartilhar aqui com você alguns, antes de compartilhar as propostas, já já vou falar de algumas propostas, já vou trazer umas quatro propostas aqui já, e na área da educação, e eu quero também falar com você sobre alguns princípios que eu acredito que a minha candidatura, ela precisa levar primeiramente a você, nas primeiras lives. São compromissos importantes, que primeiramente é sobre verdade.